7h58, o Londrina Esporte Clube segue nos preparativos para a Série D e sequência da Copa do Brasil. Ontem teve jogo treino no CT da SM Esportes. E debaixo de muita chuva, o Tubarão enfrentou a Junior Team. O jogo serviu para o técnico Cláudio Tenkat avaliar os jogadores. Muitos ainda estão no departamento médico, como é o caso do zagueiro Dirceu. Mesmo com o campo pesado, o Tubarão venceu por quanto, minha gente? 7 gols a 0. Me dá um pouco de medo esse placar. O amistoso contra o Foz do Iguaçu, programado para sábado, foi cancelado.